Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo com a repórter Daniela Almeida, que está na reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Daqui a pouco, ministros de Estado se reúnem em Brasília para um debate sobre gênero e sustentabilidade. Malu, quem participa também do segundo dia de reunião do Conselho Nacional de Direitos das Mulheres é a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ministra, como a senhora vê o protagonismo das mulheres na questão do desenvolvimento sustentável que vai ser discutido na Rio Mais 20 agora em junho? Bom, as mulheres têm um papel absolutamente estratégico na agenda do desenvolvimento sustentável, quer naquilo que a agenda traz de novo, que a conferência vai discutir, que é a questão, por exemplo, de padrões de produção e consumo sustentável. Passa pela mulher a decisão sobre consumo, quer na discussão dos novos empregos, quer na discussão dos negócios sustentáveis. Há um movimento muito interessante no mundo a respeito das empresas e a participação da mulher nos conselhos de administração de empresas, mulheres que são empreendedoras, as mulheres que geram negócios verdes. Tem uma liderança monumental sobre isso. Como também tem naquilo que a gente chama da agenda ambiental, provavelmente dita, quando nós discutimos os chamados temas críticos para o planeta, como é o caso, por exemplo, da água. Então, quando discutimos segurança hídrica, segurança alimentar, você tem na mulher o papel estratégico essencial de conduzir de maneira mais sustentável as opções para cuidar do meio ambiente e cuidar da agenda social, agenda econômica. É o mesmo caso em relação, por exemplo, à lenha. No mundo, mais de 50% da população pobre usa lenha ainda para o seu consumo. O que tem a ver com o desmatamento é a mulher tem papel central, porque esse uso da lenha é para cozinhar. Então, nós temos um debate global imenso sobre essa questão da participação da mulher. E temos no Brasil agora uma iniciativa extremamente inovadora, que está sendo vista pelas Nações Unidas como modelo, que é o Bolsa Verde, que a gente remunera as populações tradicionais que vivem nas florestas e protegem as florestas brasileiras. E a liderança desse processo está nas mulheres. É uma parceria do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério do Meio Social, com base naquilo iniciado no Bolsa Família. Agora nós vamos para o Bolsa Verde e já temos, vou anunciar agora, 30 mil famílias cadastradas e liderança feminina em todo esse processo. Então, eu acho que é inegável a agenda de gênero, a mulher na liderança também de uma agenda de sustentabilidade. E talvez a melhor prova disso é que nós teremos, na Rio Mais 20, mais de 200 eventos só sobre gênero. Esse é um número confirmado, eventos paralelos, que vão estar discutindo toda a agenda de gênero em relação à sustentabilidade. A senhora falou sobre o Bolsa Verde. O Bolsa Verde tem mais de 90% dos beneficiários são mulheres. E, inclusive, elas promovem, cuidam da família, como cuidam da natureza, do meio ambiente, dos ecossistemas. Exatamente. A estruturação, a concepção do Bolsa Verde é remunerar as pessoas que vivem na floresta que não têm renda para a proteção das florestas. E as mulheres, elas são centrais nesse processo. Como também são centrais nas chamadas cadeiras da sócio-biducidade. Você pegar, por exemplo, as quebradeiras de coco, as pessoas que trabalham no Seringal, a mulher tem liderança nessa agenda sócio-ambiental. Então, é um olhar, sim, do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria da Mulher, do Ministério do Meio Ambiente Social, de olharmos com dedicação a questão do gênero e darmos um espaço político maior para esse debate. Tanto do ponto de vista do consumo, tanto do ponto de vista da inclusão sócio-ambiental, tanto do ponto de vista de incremento de renda e tanto do ponto de vista dos projetos e iniciativas, que a gente chama, entre as, iniciativas sustentáveis, que mostram que é possível você fazer mais, você incluir, você crescer e proteger o meio ambiente. E as mulheres têm a liderança nessa agenda. Muito obrigada pela entrevista, ministra. Mais informações sobre o programa Bolsa Verde, uma estratégia do Plano Brasil Sem Miséria, estão disponíveis no site do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br. Malu. Obrigada, Daniela. Lembrando, então, que daqui a pouco a NBR transmite ao vivo o debate que tem como tema Autonomia das Mulheres e Desenvolvimento Sustentável na Conferência Rio Mais 20. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.